E... E... Quero ver se essa mulher é foda Quero ver o quanto ela rebola E... Essa é hora, vai Sinta na piroca agora Vai DJ, solta o ponto aí Vai DJ, solta o ponto ali Que essas meninas agora vai descer e subir Vai descer e subir A batida parou Hã? O que? Oh, oh, esse é Piriva minha rapazerota Hoje tá de boa A I9 eu sou seu dono A I9 eu sou seu dono Quando a DM me mandar Você vai ter que fazer Tu vai mamar Tu vai lamber Já sei que seu apelido é Zika dos Paranauê Tu vai mamar Tu vai lamber Tu vai mamar Tu vai lamber Quero ver se essa mulher é foda Quero ver o quanto ela rebola Vai DJ, solta o ponto ali Vai DJ, solta o ponto ali Que essas meninas agora vai descer e subir Vai descer e subir A batida parou Hã? O que? Oh, oh, esse é Piriva minha rapazerota Hoje tá de boa A I9 eu sou seu dono A I9 eu sou seu dono Quando a DM me mandar Você vai ter que fazer Tu vai mamar Tu vai lamber Já sei que seu apelido é Zika dos Paranauê Tu vai mamar Tu vai lamber Tu vai mamar Tu vai lamber 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 O que é isso?